A Farfetch surgiu no final de 2008, foi a ideia do fundador José Neves, ele que sempre trabalhou com moda e ele percebeu a oportunidade de conectar as melhores boutiques do mundo em um só website. A Farfetch está trazendo a Europa para o Brasil e São Paulo para o resto do Brasil, eu acho que isso é o elemento fundamental. É um lugar onde você encontra tudo com uma facilidade incrível, o produto chega com embalagem da própria marca em casa, então é uma delícia esperar o pacote chegar. Eu vejo o e-commerce como um facilitador, a vida é muito frenética, muito corrida, é um canal que te aproxima do mercado de uma forma bem direta. O momento offline não existe, é somente nessa ocasião aqui do evento. Eu diria que a parceria Farfetch e Sky é uma coisa que nos deixa muito orgulhosos e felizes. Estão trazendo algo para o público brasileiro que sempre foi muito novo e a Farfetch também tem isso no seu DNA.